senta e estuda. O conhecimento é uma escada sem corrimão. Quem está indo muito para um lado, você tem que chamar para o centro. Quem está indo muito para o outro lado, você tem que ser. Na Alemanha, é revolucionário mandar os alunos beberem vinho no meio do dia para ter ideias. No Brasil, é revolucionário mandá-los parar de beber e ler sistematicamente alguma coisa. Adiante. Com isso, também, pensar diferente. Pensar diferente é fundamental. Só que, todo o processo escolar e familiar é um processo de uniformização, de condução à unidade. E essa unidade é fundamental para a escola, para o sistema. Então, esse é um processo de pensar diferente. Uma coisa que nunca ninguém pensa. A linguagem é imensamente criativa na infância. Crianças dão respostas muito interessantes e muito fora do padrão, porque elas não seguem as normas. E, com o tempo, eu vou ensinando as coisas. Eu vou ensinando lentamente como falar, ou seja, como adequar-se ao sistema dominante. Adiante. Coragem, que é aquilo que distingue Joana D'Arc das suas colegas camponeses, que é o que distingue todo pintor acadêmico dos seus colegas de vanguarda. Coragem é o que faz eu ousar. É o que distingue Leila Diniz, em 71, ao posar de biquíni grávida aqui no Rio de Janeiro. E tem um custo para ela. Isso também. Coragem não é, no meio da parada gay, alguém andar de mãos dadas com seu namorado, com a sua namorada. Isso é manada. Coragem é fazer isso no meio da torcida do Flamengo, depois de um gesto homofóbico de alguém. E isso é coragem. Isso é coragem. Just in case, é bom pensar um pouco antes das coisas. Ou seja, a coragem é quando eu saio da rota. Quando Flávio de Carvalho, arquiteto e artista paulista, decide atravessar uma rua movimentada de São Paulo, na década de 50, de meia arrastão e saia, ele está exercendo um ato de coragem. Quando ele contraria uma procissão, indo no sentido contrário à procissão, e de chapéu, sem tirar o chapéu na procissão, isso é um ato de coragem. Quase foi linchado pela população. São os primeiros happenings no Brasil. Isso é uma coragem. É um ato criador. Adiante. Oitavo, toda pessoa erra. Freud deu cocaína para paciente, para saber se acessaria o inconsciente. O paciente morreu e disse, é um erro usar cocaína no processo de terapia. As pessoas, ops, foi mal, desculpe. Conclusão freudiana, não usar cocaína no processo de acesso ao inconsciente. Todo processo criador é um processo de erro. Leonardo da Vinci, um dos homens mais criativos da história, decidiu misturar com as tintas antimônio, para pintar a parede da sala dos 500, que ele concorria com o Michelangelo pelo direito de pintar. A tinta ficou com um brilho único, porque o antimônio dava a tinta. Ainda que muito cancerígeno, dava a tinta um brilho extraordinário. Leonardo olhou para a cena fabulosa, e mal ele virou as costas, a tinta começou a derreter. O antimônio também impedia que a tinta se fixasse na parede. Várias pessoas erraram ao tentar inovar. Alguns erros são reversíveis. Adiante. O nono, os modelos e os cases. Empresas adoram cases, estudam case, case, case. O problema de case é o seguinte, adiante. Case significa um caso, mas case significa também caixa, estoja ou cápsula. Case nos faz aprender, mas prende. Estudar motivos clássicos para o colapso financeiro de uma empresa é bom, mas nada garante que a minha também não vá entrar em colapso. Quando alguém escreve o seguinte livro, Como Ficar Milionário, você deve fazer a seguinte pergunta, essa pessoa é milionária? E se ela é milionária, por que ela escreve um livro? Para ganhar dinheiro. Logo, ela não é milionária. Ela quer que mais gente fique milionária? É um pouco estranho. Provavelmente, é o mesmo problema dos livros de autoajuda. Eles ajudam quem escreve. Por isso chama-se autoajuda. Não ajuda social, ajuda, são autoajuda. Eu quero ganhar dinheiro, eu escrevo um livro de autoajuda. Para isso, adiante. Ora, o décimo é o autoconhecimento. É fundamental que eu me conheça para eu criar. Pessoas iludidas raramente criam alguma coisa. Autoconhecimento é fundamental. E esse autoconhecimento tem que ser acompanhado de uma visão clara das minhas capacidades. Ainda que muitos gênios tenham sido absolutamente intratáveis, nós temos que saber que essa capacidade de saber quem eu sou, o que eu quero, que pode estar contida numa alma, inclusive, bipolar, como a de Van Gogh, que durante todos os anos que pintou na Holanda, ou em Arles, no sul da França, ou no norte, ele sempre foi acompanhado da crítica de todos. Não faça isso, você não tem jeito. E ele nunca retrocedeu, porque Van Gogh sabia que precisava pintar. Ou ele morreria. Acabou morrendo, provavelmente se suicidando, há um debate sobre isso, mas Van Gogh precisava pintar. Ele precisava fazer isso. Quando o Marquês de Sade foi preso sem acesso a papel e caneta, e precisava escrever, primeiro começou a tirar sangue de si para ter tinta, e escrever na parede seus versos. Quando não foi mais possível, passou a escrever com fezes, na parede da Bastilha, porque ele precisava escrever. Ou seja, esse impulso de conhecimento, esse é o impulso de saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu preciso. Há mais de trinta anos que eu escrevo versos. Nunca nenhum foi publicado. Nunca nenhum será publicado. Porque são horríveis. E o processo de diversificação, para mim, é um processo de psicanálise, de conhecimento. Eu coloco em verso aquilo que eu quero dizer a mim para ter um conhecimento do meu próprio discurso. Eles não têm valor literário. Eles não têm valor literário. Eu tenho essa consciência. Nem todos têm. Mas quem pode ter isso? Kafka mandou queimar todos os seus textos ao morrer. Seu amigo não fez isso. Eu vou queimar meus versos antes de morrer. Porque algum inimigo pode se vingar publicando. Isso. Adiante. A dialética do mercado é a seguinte. Para entrar numa empresa, eu vou ter que me vestir de terno escuro, taer preto, colar de pérolas, maquiagem reduzida, gravata branca, camisa branca, gravata bordô, sapato preto, cinto preto, relógio tradicional, sem tatuagens. Para entrar na empresa, eu tenho que mostrar que eu não tenho nenhuma criatividade. Sou absolutamente submetido aos cânones dominantes. E aí, assim que eu entro, a empresa promove a semana de criatividade, contrata palestras de criatividade, e o RH promove, vamos pensar fora da caixinha, um mantra do RH. Ora, se você cria gente criativa, por que contratou gente que foi não criativa? Por que você não contratou alguém criativo? Por que você exigiu a submissão e exige depois a criatividade? Essa é uma grande questão a pensar. Adiante. Vou avaliar o objetivo. Eu acabei de escrever no Estadão um artigo sobre a teoria do medalhão. O pai do menino, que completa no Rio de Janeiro, 21 anos, em 1875, acho que é 5 de dezembro de 1875, o pai diz, não crie, porque isso dá trabalho, seja comum. Diga apenas coisas comuns. São os tempos. O clima está maluco. Os políticos são todos ladrões. Diga apenas isso. Antes das leis, reformem-se os costumes. Ou seja, nada. Convide alguns jornalistas para jantar, assuma um cargo político e não expresse nenhuma ideia que assuste as pessoas. Jogue bilhar e jogue cartas. Ninguém jamais teve uma ideia jogando cartas. Faça algumas piadinhas, mas nada muito sofisticado. Seja um medalhão. E, se você se esforçar, aos 45, você será uma pessoa respeitada, porque nunca, jamais emitiu uma opinião original. E esse é uma pessoa respeitada. Veste-se com apuro. Usa roupas adequadas. É uma pessoa respeitável. Esse é o medalhão do machado. Adiante. Ousar ou repetir. É óbvio que, num encontro de criatividade, o conselho seria ousem. Talvez, por ter 53 anos, eu vou dizer, pense no que você quer. Porque há um custo por ousar e há um custo por repetir. Quando Sócrates nos aconselha que se você está em dúvida sobre casar ou ficar solteiro, não tenha essa dúvida, porque você vai se arrepender das duas coisas. Então, tanto faz. Você, em algum momento, você gostaria que alguém estivesse na sua cama. Estando solteiro. Estando casado, em algum momento, você gostaria de estar sozinho. Na cama. Em algum momento, vai ser bom estar de conchinha. Em algum momento, vai dar bursite. Vai ser insuportável estar de conchinha. Em algum momento, vai ser ótimo passear de mãos dadas num parque. Em algum momento, vai ser insuportável passear de mãos dadas num parque. Então, tanto faz. Busque o que é o seu valor. Você vai se arrepender das duas coisas. Devo trabalhar como um louco e, com isso, acabar perdendo a minha família ou de ficar em casa o tempo todo sem trabalhar e, com isso, provavelmente, perdendo também a minha família. Tudo tem um custo. Ousar tem um prêmio e repetir tem também um prêmio. Ousar tem um custo e repetir tem um custo. É mais custoso ousar do que repetir. Diz um grande especialista em marketing em São Paulo que ninguém jamais perdeu dinheiro apostando na imbecilidade do público. O que é absolutamente verdadeiro. Então, você quer criar algo novo, experimental, quer fazer um filme Bunuel, quer fazer um quadro do chão ou você quer fazer algo que venda na Flórida para a gente que quer comprar quadros acrílicos com cenas bonitas para decorar a lata de panetone. Há um custo e há um benefício. As duas coisas existem. O que você quer? Você quer ser lembrado daqui a 30 anos depois da morte como Sousandra de Eugenial Maranhense no seu poema Guesa que ninguém entendeu no século XIX e acho que ninguém entendeu no século XX também a pergunta que a mãe de Aquiles pergunta a ele Tétis pergunta você quer viver brevemente e morrer com uma glória que vai ultrapassar dois mil anos ou você quer envelhecer e ter muitos filhos e criar família e ninguém lembrar de você no futuro ele optou pela glória ele optou pela glória sinal de que a sua vaidade precisava disso e foi uma glória Aquiles é citado até hoje adiante eu vou aqui mostrar um exemplo de criatividade esta é uma joia de uma coleção chamada Pais Fuder talvez seja alemã Pais Fuda é uma coleção inspirada na ex-primeira dança Pais Fuder